Tá vendo aí? O Brasil no Rumo Certo está passando por uma transformação. Olha o Minha Casa Minha Vida. Já subiu! E o salário mínimo? Já subiu! O Brasil Sorridente e o Mais Médicos foram no mesmo caminho. Já subiu! E nosso Bolsa Família? Já subiu! Ainda há muito o que fazer, mas já dá pra ver o Brasil no Rumo Certo. Uhul! Rumo Certo! Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução.